Anjo pra tentar conter a minha dor Anjo na notar, mas toda noite chove Choro de saudades do que já se estourou Daí você iria se comportar-se Pra fazer tudo de novo o teu amor É a luz que virá nunca pra acabar-se Que primeiros passos seja como um sol Vou lembrar do que foi Mas também quero profissar com as minhas pernas do caminho Ah, você escreveu isso! Vou fazer a mesma rota que meu coração trazou Deixa eu voltar, quero voltar Entrar na parte da noite É o sonho, é o sonho de vencer Quero voltar, quero viver Quero ver seu sonho e de novo encontrar você Música A de bom seria se tentou voltar A de bom seria se tentou voltar Mas também quero profissar com as minhas pernas do caminho E fazer a mesma rota que meu coração traz Deixa eu voltar, deixa eu voltar Deixa eu voltar, quero voltar Eu mesmo sonho e de novo encontrar você Música 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 De novo encontrar você Música 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 Música